Bom dia para todas e para todos. Nos termos regimentais, declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Cultura, conforme a edital republicada em 13 de 4 de 2021, com a seguinte ordem do dia, projeto de lei número 3535-2021, que cria o Museu de Arquitetura Urbana do Catete, incluindo as emendas ao projeto interna. Registro a presença do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Registro a presença do Mário Chagas, Cláudio Elias da Silva, Douglas Libório. Eu vou anunciando Marta Niclaus, Rita de Cássia, à medida que vou passando eu vou anunciando as presenças. Bom, eu passo a palavra ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, autor do projeto, exatamente para fazer uma exposição sobre o mesmo. Uma palavra ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente da nossa Comissão de Cultura, deputado Elmar Coelho, senhoras e senhores presentes nessa audiência pública. Primeiro eu queria realçar que esse projeto de lei, ele nasceu no recesso parlamentar, no mês de janeiro. E me foi sugerido, discutido, por dois grandes idealizadores, o André Angulo e o Douglas Libório, que estão aqui presentes. O Douglas Libório, inclusive, ficou tão feliz com o projeto que comprou um óculos novo. Porque nas audiências públicas pretéritas do óculos não era esse, não é, André? Mas discutimos muito. E verificamos que esse conceito de criar o Museu de Arquitetura Urbana nos bairros do Catete, tendo como base disso tudo o Palácio do Catete e o seu entorno, englobando a Glória e o Flamengo, podia valorizar muito a nossa arquitetura urbana, a nossa cultura e o nosso turismo, quer seja o turismo interno, quer seja o turismo externo. E eu achei esse conceito muito oportuno, porque já havia presenciado o mesmo conceito uma vez, quando fiz uma visita guiada a pé, há alguns anos atrás, na cidade de Berlim. E verifiquei que quem anda na Glória, no Catete e no Flamengo, realmente os olhos se voltam para aquilo que chamo de arquitetura dos grandes monumentos, mas não se voltam pelas peculiaridades arquitetônicas, culturais e históricas de tantos e tantos logradouros importantes. Então, os dois proponentes fizeram o primeiro percurso, com muito levantamento histórico, dos principais pontos arquitetônicos e culturais desses três marcos. A posteriori, acrescentamos mais um. E, por mais que a gente seja meticuloso e conheça até muito pessoalmente esse barco, no dia de hoje, fui alertado por um assessor meu, o Lauro, que esquecemos de relacionar, Douglas, aquilo que eu tenho o maior orgulho, que está lá na sede da CEAERJ, que é a primeira estação de tratamento de esgoto do Brasil, oriundo da CIT. Você veja que a riqueza de um material é tão grande que, por mais que a gente percorra, a gente sempre está propenso a esquecer alguma coisa. E aí, posteriormente, o projeto está todo escrito, não vou ler artigo, cura o artigo. E a ideia, evidentemente, era englobar todos os setores culturais e turismo, quer seja da nossa cidade, quer seja do nosso Estado. Porque a ênfase ali, desse circuito, está muito ligada à República e ao Palácio do Catete. Essa é a ênfase central, o resgate também da nossa história. Porque eu e o Leomar, que somos mais antigos que todos que estão aqui, sabemos que temos que gostar da nossa história para viver bem o presente e ter proposta para o futuro. E se conhece muito pouco da história do Brasil, do ponto de vista da média da nossa população. Se conhece muito pouco. Principalmente a origem da nossa República, que se assenta também no Parlamento Fluminense, visto que nós já fomos capital federal e tudo mais, herança dessa época. E aí, depois, numa longa conversa com o deputado Heliomar Coelho, presidente da Comissão de Cultura, que já é coautor desse projeto, e também conversando com o deputado Valdeque Carneiro, a gente achou essa ideia tão boa que logo o deputado Heliomar Coelho falou, e por que não a gente ir também para os primórdios da fundação da nossa cidade, e também construiu um roteiro similar na Urca? Porque lá tudo começa, com os primeiros fundamentos da nossa cidade. E aí eu completava o deputado Heliomar Coelho. E por que é um circuito que tantas vezes eu já fiz com a TV Alérgica, e levantamos tantos pontos importantíssimos, inclusive a sede do Parlamento Fluminense, que é o centro, que tem a ver com diversas fases históricas. Nossa! Diversas fases históricas. Inclusive, a Praça 15, o ponto de desembarque de Dom João VI, que hoje tem lá o monumento tombado e que foi desentranhado do solo na época do prefeito Conte, quando ali se aportava. E logo imaginei duas outras regiões, eu dou a vez. E foi São Cristóvão, pela sua história também, toda a Quinta da Boa Vista e o seu entorno, o tradicional bairro imperial. E aí me lembrei também, conversando com o deputado Elion Marco Coelho, da nossa região administrativa mais extrema da cidade do Rio de Janeiro, que é a Santa Cruz, com o batalhão Vila Blanca Brita e todo o bairro de jesuítas, etc., etc., com tudo que tem de importância na nossa história. Então, verificamos que esse seria um projeto original e que poderia se estruturar posteriormente uma equipe multidisciplinar para dar desdobramento a isso. E falei aqui só da cidade do Rio de Janeiro, porque podemos transpassar que cada um dos nossos outros 91 municípios também tem uma história voltada com o Brasil Império, com o Brasil Velha República ou com o Brasil Nova República. E aí o Valdez Carneiro conhece muito bem o que se originou de lá, da capital do antigo Estado do Rio, que foi Niterói, que tem um papel também histórico muito importante. Então, esse é o conceito do projeto. Os artigos, seus 14 artigos e a forma de escrever não são como a gente deseja implantar. Mas o conceito fundamental é que seja uma parceria, uma parceria dos diversos segmentos públicos, também com a comunidade e com a própria iniciativa de empreendedores, para ele ficar em pé. É um projeto que tem que ser abraçado. O Poder Executivo, pelas duas secretarias de Cultura, a do Estado e o município da capital. No turismo, pelas duas secretarias de turismo. Pela própria Alerja, você tem lá também todo o seu interesse fundamental na questão da história da nossa República, que nós estamos no cerne dela. Pelo barro em si, que vai representar turismo, muitas pessoas interessadas nas histórias desse barro e valorizando o seu patrimônio. Então, é de interesse das associações de moradoras, é de interesse da gestão federal no Palácio do Catete, que é a sede histórica desses bairros. Então, a ideia dessa audiência pública do deputado Elmar Coelho foi exatamente debater esse projeto com as suas emendas para depois ele retornar à pauta. E, realmente, como nós temos achado que essa ideia seja rigorosa, ele pode vir a se desdobrar em outros projetos similares. Eu acho que, sinteticamente, deputado Elmar Coelho, é isso. Agradeço a oportunidade. Obrigado, deputado. Bom, eu anuncio a presença do deputado Valdeque Carneiro, vice-presidente da comissão, e também a presença do deputado Carlos Mink, que já foi anunciado aqui. quero anunciar, passar a palavra para Douglas Libório, como o próprio deputado Luiz Paulo colocou, quer dizer, teve aí uma concepção trabalhada a partir tanto do Douglas Libório quanto do André Anglo. São historiadores. eu quero passar a palavra, se tem algum, eles querem fazer algum pronunciamento, passo a palavra agora ao André, por ordem alfabeto, o André. André Anglo. Bom, Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos. Todos me ouvem? Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, falar aqui para o presidente da comissão, deputado Eleomar Coelho, que é um prazer, na verdade, estar na sua presença. Lembrando que, deputado Eleomar, quando eu fui o presidente da Associação de Servidores do Ibram, diretor do sindicato, o deputado participou de nossos atos aqui em relação dos servidores, os atos do pijama, que a gente fez no dia 24 de agosto, 2011, 2012, deputado era vereador ainda na época, e outra, primeiro, falar o meu enorme prazer das reuniões que tive com o deputado Luiz Paulo, e eu queria pegar um gancho da fala do deputado Luiz Paulo, que eu acho que é uma questão muito é um conceito que está inserido em relação no projeto de lei, mas que eu queria alertar, e eu acho que a audiência pública é importante para esse diálogo. O Rio de Janeiro, desde 2012, a gente recebe a chancela da Unesco como paisagem cultural urbana, como patrimônio mundial, e o que eu considero é que, na verdade, essa chancela que a gente tem, ela não está entronizada na sociedade fluminense, e especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Diferentemente de vários outros países que trabalham essa chancela, que botam o logo da Unesco salpicado em todos os instrumentos de divulgação turística, de divulgação cultural, o Rio de Janeiro parece que nada acontece em relação à chancela importante como primeiro sítio chancelado como paisagem cultural urbana do mundo. E aí, o que eu considero é que, na verdade, o estabelecimento desses roteiros, desses museus de percurso, como o deputado Luiz Paulo brilhantemente falou, de outros recortes históricos e territoriais de serem feitos, é isso que permitirá uma maior mediação, inclusive das instituições culturais, museus, no caso, com a sociedade de uma forma que as pessoas comecem a perceber as particularidades do que é você estar inserido numa paisagem cultural. Então, esse, eu acho que aí vem a maior potência do projeto em si. Agora, o que acontece? Como o deputado Luiz Paulo bem falou, agora falta, como dizia também nosso grande jogador Garrincha, só falta combinar com os russos. E o que na verdade é isso? Uma coisa é o nosso desejo de fazer, outra coisa é a nossa burocracia kafkiana que acontece na da nossa herança lusitana somado ao jeitinho brasileiro que as coisas elas emperram de uma forma que, incrivelmente, as coisas morrem, as boas ideias morrem. E aí, o que que me dá um certo temor em relação a isso? Em relação a da forma como está estruturado no PL, baseado na conceituação de comunidade de paisagem, da carta de Siena, de se pensar na verdade a agregação, a consertação dos atores, é isso, na verdade, começar especialmente com os órgãos públicos e as esferas municipais, estaduais e a esfera federal, da gente, na verdade, ter determinados problemas na execução. E aí, não querendo tirar o mérito dessa igreja-casa que é a alerja, inclusive a alerja é um parlamento, então um parlamento é para parlar, então assim, o que eu, na verdade, gostaria de apontar e a gente tem que olhar como a ave são cofa africana, nossos pés virados para frente, o peito mais olhando para trás, é determinadas ações que já foram acontecidas, que já foram, na verdade, frutos de projetos de lei, mas que, na verdade, a gente vê que elas, na verdade, tiveram um determinado congelamento e talvez nessa estruturação que eu acho, aí é uma opinião muito pessoal minha, aliás, todas as minhas opiniões são, todas as opiniões aqui que eu estou tirando são pessoais, eu não estou falando em nome do Museu da República que está aqui o representante, o Mário, e a minha chefe, Daniela Matera. Mas, no entanto, o que me deixa um pouco, um pouco com um determinado pé atrás, e aí a gente vê o seguinte, determinadas ações, vamos dizer, que a LERJ discutiu, que já chancelou, e que elas determinadas podem ter morrido, e aí eu até acho muito interessante a presença do deputado Valdeck Carneiro, também um outro grande nome, outra grande figura da educação brasileira, quanto ao projeto do circuito de herança africana, que foi uma ação do município, que também foi discutido nessa casa, foi criado nessa casa, mas parece que não houve prosseguimento quanto do executivo. Outro exemplo também que eu dou, eu, na verdade, mais uma vez, ressalto, eu não quero tirar o mérito dessa igreja-casa, mas eu acho que é aquela questão, falta combinar com todo mundo, e aí principalmente a perna do executivo. Em relação, vou dar um exemplo, em relação às declarações de patrimônio material dessa casa, a gente tem um exemplo na esfera federal que é o IFAM, que quando um bem é declarado como patrimônio material, há um trabalho anterior, um INRC, o Inventário Nacional de Referências Culturais, que aquilo ali sistematiza no prazo de 18 meses para ver que aquela manifestação acontece, ela se repete e tem as particularidades. E aí, há um trabalho, na verdade, feito para aí sim ter a declaração, o registro que aquilo é um patrimônio material da sociedade brasileira, tem a chancela de patrimônio cultural brasileiro. E aí, o que eu vejo assim, são ações boas, são discussões muito interessantes, mas que se iniciam na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas elas não têm uma continuidade com o Executivo. Posso dar um exemplo também, que é um exemplo que a gente teve periptório em relação a isso, quando você tem uma ação iniciada numa casa parlamentar e você não tem a continuação dentro do Executivo. por exemplo, a Escadaria Celarão. A Escadaria Celarão foi um projeto de lei de tombamento da vereadora Leila Maualdi em 2005, depois veio o César Maia, na época o prefeito ele aceita, a parte da cultura na época não fez sequer um inventário da escadaria. Em 2015, um outro deputado, que agora esqueci o nome do pessoal, ele pede, deputado não, vereador, ele pede o tombamento definitivo, o Eduardo Paes prefeito na época ele nega e a Câmara de Vereadores ele na verdade sanciona, derruba o veto do prefeito. E aí, até hoje, desde 2005 até 2020 não tinha sido realizado um inventário sequer da escadaria. E daí o que acontece? Na verdade, foi uma ação de uma organização o Polo Novo Rio Antigo junto com a Liga de Guias que fez um Max Funding no BNDES e está conseguindo terminar esse inventário. Então, quer dizer, a sociedade se viu um pouco pegando as ações que o Estado deveria, o Estado com letra maiúscula, no caso, a esfera municipal, fazer e não fazia. Então, aqui, o que eu queria, na verdade, nesse momento, para botar aqui a todos é essa preocupação que eu tenho de que uma ideia maravilhosa, na verdade, foram reuniões com o deputado Luiz Paulo e aí esse prazer ninguém vai tirar mais porque, na verdade, a gente, quando a gente inicia uma coisa, a gente sai uma outra pessoa e aí a gente tem pontos de enlace, de percepções, mas o que eu queria botar muito ressaltado e aí eu, na verdade, gostaria até de ter essa fala depois e não ser a segunda pessoa a falar, mas eu boto essa preocupação que eu tenho em relação à estrutura que está designada no projeto de lei com o elenco de vários atores e aí isso, na verdade, ficar congelado dentro da burocracia e aí a burocracia não só da figura do Estado do Rio de Janeiro, mas a burocracia de todos os entes que estão ali listados nessa nessa nesse comitê gestor. São essas palavras que eu queria trazer aqui e para a discussão, deputado Leomar. Muito obrigado, André. Olha, eu só queria falar que foram convidados e que estou vendo que tem bastante uma presença significativa de pessoas que representam instituições voltadas exatamente para a vida da cultura. Então, essas pessoas inclusive vão ter a oportunidade de falar e eu queria dizer o seguinte, é um projeto apresentado, concebido e, é claro, a colocação dele em prática vai depender muito da nossa ação coletiva. Também não vamos esperar só Assembleia Legislativa ou só instituição A ou B ou C, não, é uma coletiva. Essa questão, por exemplo, dos tombamentos, realmente é uma coisa complicada, as pessoas não entendem direito. Quando nós apresentamos um projeto tornando um bem material ou bem imaterial um determinado símbolo que significa para a cidade, é claro que a gente faz a apresentação do projeto, mas para que esse projeto se viabilize, se concretize, é claro que ele tem que passar por uma série de procedimentos, inclusive esse negócio da burocracia é muito grande em relação a INEPAC, em relação ao IPAM, mas de qualquer maneira, como nós queremos fazer a construção coletiva, exatamente para colocar em prática isso que será aprovado no projeto, então nós vamos ouvir todas as pessoas. Eu gostaria de passar a palavra para o Douglas Libório, ver se ele tem alguma coisa a acrescentar também. Dizer que nós queremos um certo cuidado com o tempo, porque 12 horas nós temos que encerrar, e aí gostaria pelo menos de ouvir todos os presentes, cada um tem alguma coisa a acrescentar e tornar mais rico o nosso projeto. Uma palavra você, Douglas. Primeiramente, eu queria dar bom de saudar todos, saudar o nobre deputado William Marcoelho, presidente da comissão, saudar o nobre deputado Luiz Paulo, que abraçou o projeto de lei, saudar o nobre deputado Carlos Mink, o nobre deputado Valdeque Carneiro, que está como vice-presidente da comissão de cultura, agradecer a fala do meu antecessor, do André, agradecer a parceria nesse desenvolvimento desse projeto, e eu queria ressaltar algumas coisas, por fazer um pouco do histórico do que foi esse projeto, porque em si esse projeto já representa um marco na nossa história. Em que sentido? Esse projeto, quando esse projeto é elaborado, ele está vindo na esteira de uma parceria muito importante que foi a comemoração dos 130 anos da Proclamação da República, uma exposição que ocorreu lá no Salão Móvel e no Palácio Tiradentes, em que eu e André Angulo fomos curadores. Essa parceria representa uma aproximação que não havia desde a década de 60 entre o Palácio Tiradentes e o Palácio do Catete. Então, em si, esse evento que foi os 130 anos da República e a escrita desse projeto representa um pouco, de certa forma, um retorno à memória republicana que esses espaços guardam e repensar a sociedade. Então, durante muito tempo esses espaços do Palácio Tiradentes e do Palácio do Catete foram espaços de poder que falaram, atuaram sobre a capital federal e hoje nós fazemos isso só que no âmbito da capital fluminense. Então, eu gostaria de ressaltar isso como essa parceria, a ideia do Museu de Arquitetura Urbana do Catete. Ele surge em 2019 no Museu da República. Devido a essa proximidade, eu e o André conversamos, eu apresentei a proposta de criarmos esse PL, o deputado Luiz Paulo abraçou, foi uma experiência de grande importância quando nós escrevemos isso ele em 2020. E, de certa forma, eu queria ressaltar que ele também é um marco do ponto de vista da tradição do poder legislativo do Palácio Tiradentes, porque é um pouco diferente, a Assembleia legislando sobre a capital fluminense, sendo que há 99 anos quando o Palácio Tiradentes estava sendo construído, o Congresso estava legislando sobre mudar a própria cidade. o perfil da cidade, o olhar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, o projeto reflete também um passado que é muito presente nas práticas parlamentares de quem está habitando o Palácio Tiradentes. Eu digo isso como processo de história para nós pensarmos que ano que vem nós comemoramos o bicentenário da independência. Então, nós já estamos na esteira de repensar as nossas práticas e repensar as nossas formas de olhar para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, o projeto ele entra em contexto com alguns pontos que eu e o André discutimos muito nas reuniões com o deputado Luiz Paulo e alguns pontos que eu sempre conversava muito quando fazia as minhas mediações no Palácio Tiradentes na nossa exposição. Primeiramente, o projeto ele dialoga com a alcunha do Rio de Janeiro capital mundial da arquitetura. Então, o título que o Rio recebeu que, a grosso modo, ele sintetiza a proposta da cidade do Rio de Janeiro ser uma cidade única a nível mundial em que a arquitetura urbana da cidade reflete a sua história do século XVI até o século XXI. Bom, ora, como nós pensamos no Museu Urbano do Capete, nós estamos pensando no trecho que seria entre o Largo da Glória e a Praça José de Alencar, que, historicamente, se nós pensarmos na origem da cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio nasceu ali. A cidade do Rio nasceu no espaço que nós conhecíamos anteriormente como preguesia da Glória, que ia da antiga Lago do Boqueirão até a Praia do Flamengo. A cidade do Rio nasceu na Praia do Flamengo com o Morro Cara de Cão e ela teve seu destino decidido na Outra da Glória. Então, o espaço em si concentra, de certa forma, a identidade carioca. E isso se reflete claramente no modo urbano de se viver, nas construções... Eu não tenho participado aqui, não, dessa audiência pública? Nos modos de se falar... O que está nisso aqui? Alguém está com o áudio ligado. No modo de se falar... Perdão, desculpe. No modo de se pensar o ser carioca e como esse espaço ele testemunha as diversas formas de se pensar a vida carioca e de se pensar o comportamento carioca. Um exemplo muito claro é o nosso querido Palácio do Capete, que é o marco da arquitetura civil do Segundo Reinado. Ou o edifício Milton, que representa claramente o status de se viver perto da praia, um dos primeiros grandes prédios da Ardeco da cidade. ou a igreja positivista e a que saldo Cristiane Souza e diretora de patrimônio pelo trabalho que tem sido realizado. Primeiro prédio de uma religião laica construída com a proclamação da República. Então, esse espaço condensa a narrativa da cidade e, em certo ponto, a narrativa do Brasil. O espaço do Museu de Percurso, a arquitetura urbana representa exatamente esse microcosmo da nação. Então, de certa forma, o projeto dialoga com essa proposta. O segundo ponto, que é uma coisa bem interessante, que eu converso muito com o André, e isso já virou, de certa forma, um charme da região entre a Glória e o Flamengo, é que o projeto reage, de certa forma, é uma resposta ao clássico mito de decadência da região do Catete após a saída da presidência da República. Uma decadência que é muito, teoricamente, que é presente no imaginário popular, que é presente com a saída do Centro Político da Nação desse espaço e também a clássica construção do metrô, que divide esse espaço. Quem conviveu com a construção do metrô nessa área sabe bem o que eu venho falando. Ora, se esse espaço é um espaço que é um berço da civilização carioca, vamos falar, fala aí o nosso grande historiador Paulo Knauss, o museu pode, de certa forma, trazer essa proposta de uma memória afetiva. Uma relação da população da glória do Catete do Flamengo com uma memória de certa forma que é um fantasma. Eu digo sempre brinco nas minhas aulas que a memória da capital federal no Rio de Janeiro é um fantasma que ele não vai embora. Como lidar com esse fantasma e como transformar ele em algo simpático. Que aí nós vemos a espinha dorsal da proposta do museu. A relação afetiva, a relação cidadã, a relação social com o patrimônio urbano que se propõe. E, ao mesmo tempo, o Museu de Arquitetura Urbana do Catete ele nos põe, ele otimiza e nos põe à frente do debate patrimonial, do debate de preservação patrimonial que esse espaço entre a glória e o Flamengo ele testemunhou o nascimento desse debate e a ressaca dele. Quando eu falo do nascimento eu digo os primeiros instrumentos de normamento normativo com o Sfam na década de 30 que nós temos aí espaços no trecho que falam sobre isso que são exemplos vivos. Os momentos da década de 60 que representam o avanço do urbanismo sobre o patrimônio. O exemplo do metrô é um exemplo muito claro. E, quando eu falo a ressaca, eu digo que nós viemos na ressaca da tragédia do Museu Nacional. Então, eu acho que o Museu de Arquitetura Urbana ele representa uma possibilidade de se pensar, dissipou a baila essa questão da preservação patrimonial. E aí, eu gostaria de certa forma de pensar como o Museu esse próprio projeto tem essa democratização de acesso a esse debate de preservação patrimonial, mas eu queria muito fazer cor ao André sobre que ele é um projeto muito importante, ele é um projeto de certa forma inovador porque ele é totalmente horizontalizado, em que a sociedade civil vai estar participando de cada ponta desde o morador ao pipoqueiro ou as instituições museais, mas como efetivamente implementar o Museu de Arquitetura Urbana do Catete de forma que ele não fique só no papel. Isso é uma questão que nós temos aí que sempre nos chama atenção e eu acho que essa audiência ela alimenta a proposta do museu ser uma construção coletiva, mas ela chama a atenção dessa necessidade não passar de forma, não ficar não passando. E aí, eu queria começar a ver alguns comentários aqui sobre as emendas algumas análises que eu fiz sobre as emendas propostas, porque quando a gente pensa sobre a implantação desse tipo de projeto cai muito a questão do financiamento. Ok, a proposta é que seja uma construção coletiva que todas as figuras envolvidas possam estar contribuindo de qualquer forma, mas é importante ter uma presença do Estado nisso, seja o Estado, seja o município, e aí o financiamento público é importante para se pensar essa questão. E aí, uma das emendas supressivas fala sobre um ponto que nós tratamos no projeto, sobre o Fundo Estadual de Cultura poder estar financiando a estrutura do museu. Bom, segundo realmente o regulamento do Fundo Estadual de Cultura, não se pode pensar o fundo para custear instituições vinculadas à Secretaria de Estadual de Cultura. E aí, eu gostaria de pensar se haveria possibilidade de repensar essa questão, outras formas de aproximar o Fundo Estadual de Cultura do Museu Urbano do Capete, não para custeio, talvez só para o período de implementação, que nós contemplamos um ano no projeto de lei, ou então outras possibilidades. Aí, eu pergunto ao novo deputado Eleonardo Coelho, deputado Luspal, deputado Zalbeck, a Secretaria de Cultura, é possível talvez passar uma emenda parlamentar do orçamento de 2022 para o museu? Que possibilidades nós temos? E aí, eu gostaria novamente de fazer pôr um pouco a fala do André na questão do receio que o espaço do museu, supondo que ele consiga ser bem implementado, mas em pouco tempo ele fique sem a atenção devida, que aí o Circuito de Herança Africana da Zona Portuária é um bom exemplo, do mínimo. Eu não posso idealizar que um visitante vai fazer, tirar uma foto ou utilizar o QR Code para entender a arquitetura da Igreja Zacaria, da Rua do Capete, mas ele pode tropeçar numa pedra atrás, num buraco que está na rua. E aí, eu gostaria de saber como conclamar o poder público, no caso aí, principalmente da prefeitura, a saber de que forma essa cooperação pode estar sendo feita para que esse museu não fique claramente, ele não se perca, perca o seu foco rápido. E aí, eu gostaria de salgar aqui a presença do Legislativo Carioca, no caso aí, gostaria de saber se o museu trata do urbanismo da cidade, se é o momento que a prefeitura e a capital estão discutindo o plano diretor da cidade, se essa discussão não pode estar sendo aproximada. Acho que o momento do projeto, ele dialoga exatamente com isso. E aí, em última instância, até proponho que a própria comissão dessa audiência elabore um ofício para estar sendo enviada à própria Câmara Municipal, para pensar a discussão que ligue o Museu de Arquitetura Urbana ao plano diretor, à própria prefeitura. E, por último, para fechar a minha fala, sobre a questão da emenda que altera o nome do Museu de Arquitetura Urbana do Capete para a Circuito Turístico Lúcio Costa. Eu gostaria que ela fosse repensada. Acredito que o nome idealizado é uma ideia de museu urbano, como nós nos remetemos à Lúcio Costa, e a proposta que o museu constrói se aproxima muito mais de uma relação museológica. Então, acredito que o turismo vai estar presente dentro da estrutura do museu, mas rebatizar para esse nome, acredito que não seja a proposta mais interessante nesse debate. Bom, queria muito agradecer a todos pela minha atenção, e, deputado, obrigado. Pode passar para a próxima fala. Eu quero anunciar a presença da deputada Dani Monteiro e também a presença da minha querida amiga vereadora Tereza Berger. Presente. E também está presente Nelson Freitas, que é o subdiretor de cultura da ALEC. Bom, passo a palavra agora para Cláudio Elias da Silva, diretor-geral do INEPAC, e também aproveitar para anunciar a presença também do INEPAC e de Leonardo Freitas. Bom dia, deputado Eleomar. Saudando o senhor, eu saúdo toda a casa, merece todo o meu respeito. Ao deputado Luiz Cláudio, o idealizador do projeto, e o senhor também como coautor. E os meus respeitos, tanto ao André quanto ao Douglas, deu para perceber que o Douglas é professor de história mesmo, porque ele tem uma desenvoltura muito boa, falou muito bem sobre a história. Eu sou da área exata, Douglas, mas sempre gostei muito de história. e foi uma aula maravilhosa. Bem, a minha colocação com relação a esse percurso que eu acho brilhante, é uma forma de dar conhecimento ao povo do Rio de Janeiro e também quem vem de fora. E, na verdade, acaba se tornando que a cidade do Rio de Janeiro é muito mais conhecida de quem vem de fora do que quem está dentro dela, porque existem algumas atividades no Rio de Janeiro, alguns pontos muitíssimos importantes, como o pão de açúcar, o corcovado, o aquário, coisas dessa natureza, mas, por exemplo, tem um problema que eu vejo é que o custo para se conhecer esses lugares é muito alto para o povo brasileiro, para o povo carioca, propriamente dito. Para você fazer a visita ao pão de açúcar, fazer a visita ao corcovado, e a demais pontos muito importantes, às vezes, esse custo é muito elevado. Por exemplo, eu, na minha casa, tenho dois filhos e me lembro quando fui fazer a visita ao aquário, aquele brilhante espaço. Então, foi eu, minha esposa e meus dois filhos. E, mesmo sendo o Rio de Janeiro que a gente tem um desconto natural, o valor para se fazer isso é muito alto. além disso, quando você vai, por exemplo, se você vai de carro, como é o meu caso, eu paguei estacionamento. Quando você chega lá ou você passa um período de tempo longo, você acaba tendo um custo de alimentação elevado. Então, a minha pergunta é, o povo que mora na cidade do Rio de Janeiro tem condições de fazer uma visita, de conhecer esses espaços tão importantes? é muito difícil de se considerar que tem um custo muito elevado, mesmo que haja um esforço muito grande para se tornar um preço popular, mas é um preço muito elevado. E aí, o estudante de história das nossas escolas fica alheio, da escola pública, de modo geral, ele fica alheio. eu estou falando de escola porque eu sou professor, professor da Universidade do Estado, professor de física e tem uma ligação muito grande com a educação, fui secretário de educação no município de São João de Miriti, então, tem um vínculo muito grande e agora estou como diretor do INEPAC, que não deixa de ser uma coisa vinculada à nossa cultura, à nossa educação. Então, a minha preocupação é muito grande. Qual a condição é que seria muito importante dos nossos alunos, dos nossos estudantes, poder fazer, percorrer esse percurso maravilhoso e conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro de uma forma... Então, se isso está dentro da proposta do deputado de dispensar meios, eu acho que até faço minhas palavras, as palavras, usando as palavras do Douglas, de criar dispositivos legais para financiar esse trajeto para a população, para os estudantes da cidade do Rio de Janeiro e até de outras cidades, porque é algo que faz parte da cultura nacional. Então, a minha colocação aqui no sentido de se buscar alternativas, de criar realmente dispositivos num preço justo, num preço que dê condições, principalmente dos nossos estudantes, de conhecer a história viva do Rio de Janeiro e da população como um todo poder conhecer esse percurso, poder conhecer esse patrimônio maravilhoso que nós temos, nós fomos muito felizes, Deus teve muito carinho no Rio de Janeiro, porque tem o patrimônio natural, a beleza em si da cidade, além disso, o patrimônio construído pelo homem que tem, que também é fantástico. então, a minha colocação é no sentido de buscar realmente dispositivos para tornar esse percurso, tornar esse museu algo viável à população do Rio de Janeiro. Então, eu não vou me estender muito mais, e também com a participação do INEPAC, no sentido de tombamentos, do patrimônio cultural da cidade, mas eu gostaria de pensar, de trazer a reflexão esses aspectos do ponto de vista de fazer com que a cidade, o morador, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, ele possa participar, ele possa conhecer, ele possa realmente fazer parte dessa proposta que eu acho muito feliz. Então, essa é a minha palavra do momento, e fico à disposição dos membros, ok? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora à senhora Daniela Maia, que é presidente da RioTú. Uma palavra você, Daniela. Obrigado. Daniela, está com o áudio desligado. Ui! Agora estou com o áudio, mas estou sem o... Pronto, consegui. Olá a todos, Karoliamar, bom dia. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse grupo, dizer que aqui na RioTú esse projeto vem de encontro ao que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhando com esses roteiros históricos que a gente acha até importantíssimo, pouco divulgado para o turista e para o próprio Carioca. Então, estamos aqui à disposição para ajudar, fazemos questões da presente aí nesse processo e achamos que é importantíssimo esse tipo de turismo para a cidade. Está sem som. Está sem som, Daniela. De novo? De novo. Bom, agora estou ouvindo. colocar à disposição aqui a RioTú, como estava falando, que a RioTú vem desenvolvendo, a gente entrou aqui, a gente vem desenvolvendo esses roteiros históricos para o turismo, que a gente acha muito importante e que estamos aqui à disposição de vocês precisarem, a gente quer divulgar e esse projeto a gente vem bem de encontro na proposta da RioTú. Obrigado, Daniela. Bom, passo a palavra agora à Karina Mendes, representante do IFAM. Estão me ouvindo? Estou. Bom dia, cumprimentando também a todos e a todas que estão participando. a gente ficou sabendo um pouco em cima da hora dessa audiência, recebemos o convite na sexta-feira, então, só para dizer que eu não consegui me debruçar muito sobre o projeto de lei e ainda consegui fazer uma leitura rápida, mas falar que o IFAM tem todo interesse nesse... Achei muito interessante a proposta e acho que o projeto tem a possibilidade de ser, como a própria justificativa do projeto diz, uma amálgama interinstitucional. Acho muito oportuno, acho que é, de fato, uma possibilidade desse projeto ser um catalisador de esforços, digamos assim, para a valorização e preservação desse patrimônio, desse conjunto urbano que temos lá no Capete. Eu, atualmente, sou fiscal diretamente de vários dos bens que foram ali listados, inclusive do conjunto arquitetônico do Capete, da Rua do Capete, que vejo assim que precisa, de fato, de um trabalho muito dimensionado para valorizar, porque é um patrimônio muito rico e que, enfim, tem sido tratado, não tem recebido muita atenção, digamos assim, nesse sentido da valorização. Como, acho que foi o deputado Luiz Paulo que falou, dessa arquitetura mais modesta, que a gente tenha essa arquitetura dos grandes monumentos, que é mais conhecida, mas a gente tem essa arquitetura mais modesta e que, muitas vezes, não recebe esse mesmo olhar. Então, nesse sentido, acho muito importante trazer os comerciantes, por exemplo, daquela área para esse debate. Acho que é um público, são atores fundamentais para a gente fazer essa valorização. Me coloco também nesse mesmo sentido da preocupação com a efetividade do projeto, quer dizer, como o André falou, que muitas vezes são boas ideias que às vezes ficam no papel, mas acho que só esse esforço de diálogo já começa também a promover um movimento em torno do tema. Então, como ele fez um paralelo com o patrimônio imaterial, o patrimônio imaterial tem o plano de salvaguarda, que seria, além do inventário, depois tem esse plano de salvaguarda, de como, de fato, preservar e de como, de fato, manter aquele saber fazer, quais os meios de sustentar esse patrimônio. Então, acho que é nesse sentido de pensar de como esse projeto pode, de fato, se sustentar financeiramente e contando com os esforços das instituições. ele é muito oportuno também nesse sentido de valorizar o Rio como capital mundial da arquitetura, como paisagem cultural, paisagem mundial. Então, enfim, o IFA se coloca à disposição, tem muito interesse. Tem algumas observações bem pontuais do projeto, que não sei se esse é o espaço ideal para fazer, mas em relação a dados de tombamento e de caracterização dessa arquitetura. Mas é isso. Eu estou à disposição. Tenho muito interesse, particularmente. Obrigada. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para Carlos Chagas, que é diretor do Museu da República, que está em outra agenda, e enviou a Daniela Matera, assessora técnica do museu, para representá-lo. Olá, bom dia a todos. Me chamo Daniela Matera, venho aqui representando o Mário Chagas, que não foi estar aqui presente por conta de outras agendas. Eu vou pedir licença a todos para ler o ofício que foi escrito pela direção, encaminhado ao senhor Elio Marco, ele, e gostaríamos de chamar a atenção justamente para as ponderações que constam nesse ofício. Aprezado senhor, excelentíssimo senhor Elio Marcoelho, cumprimentando cordialmente em nome de toda a equipe do Museu da República e em atenção ao convite que me foi encaminhado para participar da audiência pública da Comissão de Cultura, subordinada ao tema Projeto de Lei 3535 de 2021, que cria o Museu de Arquitetura Urbana do Capete, a ser realizada no dia 13 de abril de 2021, às 10 horas, por intermédio da plataforma Zoom. Quero firmar um agradecimento e registrar um breve histórico articulado com 11 ponderações e encaminhar nove propostas. Agradeço ao excelentíssimo presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Elio Marcoelho, pelo convite supracitado encaminhado à direção do Museu da República, unidade museológica pública e federal vinculada ao Instituto Brasileiro de Museus de Ibram. Para além de uma formalidade, este convite constitui um sinal de consideração e respeito à produção de conhecimento ao trabalho científico, cultural e educacional realizado pelo Museu da República e significa também a valorização da democracia, da participação social e da cidadania institucional. Bem, um breve histórico articulado com 11 ponderações que gostaríamos de fazer aqui. Primeiro, em outubro de 2019, realizamos no Museu da República o projeto Preserva Capete, presente em 60 grados. Na ocasião, foram apresentadas exposições, palestras, projeções de filme e muitos debates. Temos referentes à preservação ambiental, à necessidade de tratamento do lixo e à necessidade de esgotamento das águas pluviais foram amplamente abordadas. Dois, o Museu da República tem extraordinária capilaridade e centralidade no bairro do Capete. Durante o evento, foi realizada uma palestra sobre a preservação do bairro do Capete e a criação da zona de anortecimento para a proteção do Palácio do Capete e foi mencionado o parecer do arquiteto urbanista Lúcio Costa, que teria criado uma metáfora que apontaria a Rua do Capete como um museu de arquitetura urbana. Três, na ocasião, a direção do museu e sua equipe técnica, com destacada participação de Daniela Matera, Henrique Carvalho, Paulo Celso e Marcos Macri, mobilizaram-se no sentido de criar de modo efetivo um museu de arquitetura urbana do Capete. Esse projeto foi acalentado e gestado durante oito meses e, em maio de 2020, em decorrência da pandemia, foi lançado virtualmente pelo Museu da República durante as comemorações da Semana Nacional do Museu. Um site foi criado e a equipe do museu passou a estimular o uso livre e criativo do perfil. No segundo semestre de 2020, recebemos a informação que o Museu de Arquitetura Urbana, criado pelo Museu da República, estava sendo acionado por vias de turismo e gerando benefícios para os profissionais que estavam em dificuldade financeira. Ficamos bem felizes com essa informação, afinal de contas, o Museu da República tem, com a Ligia, uma parceria fértil, criativa e solidária de longa data. Até aí, estamos informados e contentes com os resultados alcançados em pouco tempo pelo projeto criado por iniciativa do Museu da República e suas forças de trabalho. Ocorreu que fomos surpreendidos com a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 3 de fevereiro de 2021 do projeto de lei 3535-2021, que dispõe sobre a criação do Museu de Arquitetura Urbana do Capete, englobando o percurso nos bairros da Glória, Capete e Flamengo. Confesso que, num primeiro momento, fiquei atônico, perplexo. Como é possível criar o que já foi criado? Como é possível criar um projeto que foi criado pela força de trabalho, pelo acúmulo de experiências museais e museológicas, pela vivência cotidiana da equipe do Museu da República? É importante compreender as delicadas ponderações do Museu da República que, ao fim e ao cabo, é autor do projeto. É importante considerar que a direção do museu e sua equipe técnica, autores do projeto, nunca foram consultados ouvidos. E, por isso mesmo, agradecemos a oportunidade gerada pelo convite do senhor presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É importante considerar também a relevância da Lei 11.904 de 14 de janeiro de 2009 que institui o Estatuto de Museus e das Providências. Tudo isso nos trouxe preocupações jurídicas. Propostas de encaminhamento. 1. O Museu da República, criador do projeto Museu de Arquitetura Urbana do Capete, tem parceria firmada com a Alivia, com o Preserva Capete, com a Associação de Moradores do Capete, Larva do Machado e a Adversência, a Clama, bem como outros grupos sociais e outras instituições formais e informais existentes no Capete e a Adversência, e pretende dar continuidade a essas parcerias de modo livre e independente, como já vem fazendo. O Museu da República tem, para o Museu de Arquitetura Urbana do Capete, outros planos, entre os quais se inclui a ampliação da participação coletiva, criação de ações solidárias e planejamento de ações colaborativas. É indispensável levar em conta que a zona do amortecimento tem como objetivo de preservar e proteger o bem tombado, Palácio do Capete e seu jardim histórico. Assim, o Museu de Arquitetura Urbana do Capete está vinculado ao Museu da República e, em nosso entendimento, assim deve continuar. A aceleração da tramitação do PL em foco não está contribuindo para um adeuscimento das reflexões. Antes de pensar em PL, queremos testar o nosso projeto, queremos estudar caminhos e possibilidades. A tramitação acelerada do PL, especialmente em tempos de pandemia, não nos ajuda na busca dos melhores encaminhamentos. de modo objetivo, sugerimos e solicitamos que a tramitação do projeto de lei seja interrompida para que as correções de rumo sejam realizadas. A equipe técnica do Museu da República e outras instituições convidadas, sem pressa, no ritmo determinado por eles mesmos, deverão assumir a coordenação do Museu de Arquitetura Urbana do Capete e encontrar as melhores soluções e os melhores encaminhamentos. O presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro será informado periodicamente sobre os avanços e desdobramentos do trabalho. Assim, nesses termos, penso que colocamos o nosso projeto do Museu de Arquitetura Urbana do Capete num bom caminho e, a partir daí, queremos e vamos manter a LERJ as melhores parcerias, as boas, criativas e produtivas parcerias. Contamos com a compreensão e a parceria da LERJ cordialmente, Maíra de Souza Chávez, diretor do Museu da República. Bom, muito obrigado, Dani Matera, representante do museu. Bom, vamos receber o ofício, vamos fazer uma análise dele e automaticamente vamos dar a devida resposta. Entendeu? quer dizer, inclusive foi colocado já, inclusive por mim aqui nessa audiência pública, que o que nós estamos fazendo nada mais, nada menos é do que uma construção coletiva. Então, uma construção coletiva vai no sentido de, através de uma lei, fazer com que se criem as condições e possibilidades reais e concretas de ser colocada em prática o que o projeto tem como objetivo. Eu gostaria de passar, de qualquer maneira, tem tanto o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é o autor do projeto, eu vou passar a palavra para ele, até para ele fazer algum esclarecimento que eu sei que ele vai ter em relação a isso que foi colocado pela representante do Museu da República. Luiz Paulo, a palavra com você. o deputado Heliomar Coelho, senhoras e senhores, quando se abriu os trabalhos e também na justificativa está lá escrito que nós não concebemos uma nova ideia, nós simplesmente demos vazão a uma ideia nos trazida pelo Douglas Heliomar Coelho e pelo André Angulo, de que se houvesse um projeto de lei sobre o Museu Urbano, o Museu do Catete, tendo como referência o Palácio do Catete, isso poderia organizar melhor a sociedade em torno dele, tinha o grande evento de arquitetura a ser realizado no nosso Estado, tinha a questão da chancela da Unesco com patrimônio cultural, e o que desejávamos era que se agregasse a União, o Estado e o município da capital em torno de uma ideia exitosa, que evidentemente está dito no projeto, não fui eu que criei, mas que achei a ideia tão exitosa que poderia se estender por outras partes da nossa cidade e do nosso Estado. E, quando o deputado Eleonar Coelho propôs essa audiência pública ampla, aquecemos de pronto. Por quê? Porque, quanto melhor for debatido, inclusive com o Museu da República, que agora a senhora Dani Matera está colocando que é o autor original da ideia, melhor, melhor. Porque o que nós temos visto acontecer ultimamente na área da cultura, deputado João Marguer, é uma dissensão entre a União, Estado e município. Inclusive, ultimamente, querendo, inclusive, dar outra destinação ao nosso Museu Nacional da Quinta da Boa Lista. O que nós queremos é passar por cima de divergências políticas e botar em evidência o valor que todos nós reconhecemos do Palácio do Catete, com todo o seu corpo institucional, a sua ligação íntima na República com a sede do Poder Legislativo, que estavam sem se falar mais e que eles voltassem a se falar, como nós estamos tentando no dia de hoje e não ter uma política cultural de apartheid. É esse o nosso desejo. Esse é o nosso desejo. Mas, se o Puseu da República desejar caminhar sozinho, eu não sou obstáculo. O Parlamento Fluminense quer colaborar, quer ajudar. Mas, se isso gera mal-estar e ciúme, não há problema nenhum. Nessa altura das nossas vidas, deputado de Leomar Coelho, nós não temos mais orgulho de ser autor de um projeto XYZ. A gente quer o engrandecimento do nosso processo cultural, o engrandecimento da instituição, das instituições, digo, e que o nosso povo tenha acesso à nossa história e à nossa cultura, valorizando todos os entes que participam desse processo. Eu, quantas e quantas vezes, já fui visitar o Palácio do Catete. Quantas e quantas vezes eu admiro os seus jardins estarem abertos para a população frequentar. Eu sou um admirador desse processo cultural e estimo e prezo a importância do Museu do Catete. Então, queríamos um único estudo. juntar esforços. Além do mais, nós não temos com nenhuma pressa de aprovar nada. Gostaríamos de fazê-lo antes que houvesse um grande evento da arquitetura internacional que terá sede no Rio de Janeiro. Essa é a verdade dos fatos, Daniel Marcos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, de qualquer maneira, eu falei que nós vamos receber o ofício, nós vamos analisar e vamos responder. A resposta já começou a ser dita, mas, de qualquer maneira, nós vamos colocar isso no papel. Entendeu? O nosso objetivo, o nosso desejo, a nossa ousadia ou a nossa utopia é exatamente ver, digamos, tudo isso que está proposto como área para ser caracterizada arquitetura urbana do Catete é a valorização, a valorização de tudo aquilo que lá está construído como arquitetura e o que existe voltado para a preservação da paisagem, o zelo e o cuidado maior exatamente com o bairro Catete, Glória, Flamengo. e, de qualquer maneira, nós vamos responder e vamos o objetivo é isso, é trabalhar de forma coletiva. Eu gostaria de passar a palavra agora para Cristiane Souza. Eu estou obedecendo aqui uma lista das pessoas que estão presentes, Cristiane Souza, que é diretora de patrimônio da Igreja Positivista do Brasil. Cristiane, a palavra é com você. Bom dia a todos, eu saúdo o presidente da comissão, deputado Eleomar Coelho, senhoras e senhores, eu procuro ser breve devido ao avanço do nosso tempo. Eu quero parabenizar a equipe que instruiu esse projeto e quando temos a lembrança da Igreja Positivista do Brasil. A Igreja Positivista do Brasil é tombada à edificação Templo da Humanidade nas três órgãos do patrimônio. Além disso, a Igreja Positivista do Brasil recebeu em 2015 a certificação do Memória do Mundo da Unesco, a produção intelectual da gráfica dos positivistas. Então, vocês vejam bem a importância dessa instituição para a nossa República, o legado que os positivistas deixaram enquanto nação. Isso daí tem que ser lembrado. Então, eu gostaria também de parabenizar de forma muito singela uma relação estreita entre a Igreja Positivista do Brasil e o André Angulo desde 2009 quando trouxe a Igreja Positivista para o circuito dos sítios históricos da República. E agora, recentemente, o próprio Douglas Libório, o historiador, quando foi a primeira pessoa que eu recebi da LERJ e traz também a importância histórica desse prédio no Rio de Janeiro enquanto sítio de paisagem cultural urbana do mundo tem que valorizar esse magnânimo prédio na glória. É claro que participa desse projeto. E gostaria também de convidar a todos os presentes que ainda não conhecem o Templo da Humanidade, gostaria de poder recebê-los. Eu vou deixar de alguma forma no e-mail para que possa receber os todos e, mais uma vez, parabenizar e trazer a importância histórica que a gente tem que ter à memória. lembrar da memória dos que passaram. Então, acho que antes de tudo que está acontecendo nesse movimento, espero, como dizia muito bem Miguel Alenso, oxalá que tudo ocorra bem no trâmite desse projeto. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para Elizabeth Pouji, que é chefe do Museu do Folclore. Elizabeth, a palavra é com você. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço o convite para participar dessa audiência pública. Também não estou muito a par do projeto, li rapidamente, mas acho que é uma proposta interessante e acredito que essa questão de construirmos esse projeto coletivamente, já aproveitando a experiência que o Museu da República colocou agora para a gente. Acho que essa é a maior importância, porque do valor dessa proposta para a população do Rio de Janeiro em primeiro lugar e estendendo esse projeto em termos nacionais para outras localidades. Então, acho que é isso. A minha fala é nesse sentido de parabenizar a proposta e que seja feita da melhor forma possível, construída por tantas mãos que certamente têm o melhor interesse em tudo isso. É isso. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra então agora para Rita de Cássia, que é presidente do Conselho Federal de Museologia. Rita de Cássia, palavra com você. Bom dia. Todos me escutam? Estamos ouvindo. Inicialmente, em nome do COFEI, eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Cumprimento a todos que aqui estão participando, o deputado Eleomar Coelho e o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha em nome de toda a Assembleia, aos meus colegas museólogos, vários que estão presentes aqui nessa audiência, os que vão também participar e também os demais participantes. É um bom indício tantas pessoas interessadas nesse tema, que é muito importante mesmo, que é uma proposta inovadora e essa proposta de discussão vai trazer contribuições muito positivas. Essa ideia amparada na relação entre museus e paisagens culturais, como previsto na Carta de Siena e na estreita relação entre o patrimônio e o entorno onde ele se encontra, previsto na definição de paisagem cultural do IFAM, demonstra a viabilidade desse projeto. eu preparei uma fala, mas vários aspectos já foram aqui elencados e, para não perdermos muito tempo, eu vou resumir bastante o que eu preparei. Bem, os museus podem tornar-se centros de interpretação dos lugares e das comunidades a que servem, mas como disseminar esse conhecimento produzido sobre patrimônio, que competências e recursos são necessários, quais as abordagens, que oportunidades estão implícitas no papel mais ativo dessa proposta de museu. Então, o projeto de lei 3535 de 2021, objeto da presente audiência pública que propõe a criação do Museu de Arquitetura Urbana, eu aqui vou me ater ao projeto de lei que eu li, que eu procurei ler e analisar. então ele tem como a proposta de trabalhar esse entorno urbano e até ampliar, como disse o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, para outros pontos do território da cidade, demonstra que realmente é possível valorizar esses espaços citados, que abrigam pessoas com diferentes heranças culturais, que trazem influências múltiplas e que assumem um papel estratégico no desenvolvimento local, na construção da cidadania e também como dinamizador de oportunidades culturais e econômicas na região, como disse a nossa colega do IFAM, é importante trazer a área do comércio. é uma proposta muito interessante para acontecer sobre a forma de passeio e muitas experiências, muitas vivências das comunidades que ali se estabeleceram desde o século XVI ficaram esmaecidas por muito tempo, algumas se perderam e o museu se propõe a recuperá-las, esse projeto do museu se propõe a recuperá-las. Por isso, as comunidades desse território devem ser o público-alvo principal do projeto, além das demais previstas no projeto de lei. A estratégia escolhida, o museu de percurso, o apresenta como um museu em movimento que é uma coisa inovadora, salutar. Ele pretende também ampliar seu trabalho utilizando-se dos recursos do museu virtual e da forma colaborativa entre as instituições. Bem, então, falando como uma instituição que tem por meta principal cuidar do exercício da profissão, então, quando se fala em projetos de criação de museus, esses projetos são sempre bem-vindos entre os profissionais museólogos, pois essas instituições são por excelência seus locais de trabalho, como são também os responsáveis para as suas comunidades por recolher, documentar, registrar, preservar e comunicar tudo o que está no seu entorno, torná-las bens patrimonializadas para serem devolvidos à comunidade por elas oferecidas. Por isso, mais uma vez, é importante que todas as comunidades estejam envolvidas no projeto. O museólogo é o profissional que possui expertise para o cuidado com o patrimônio museológico brasileiro numa perspectiva multidisciplinar, dada a sua formação e as ferramentas de trabalho representadas por extensa legislação e documentação técnica, como também protocolos específicos para o desenvolvimento das suas atividades. Em que, pese todas as qualidades que o PL 3535-35-2021 apresenta, alguns comentários são necessários considerando que o Conselho Federal de Museologia juntamente com os Conselhos Regionais constitui um sistema autárquico federal com personalidade jurídica de direito público e que tem uma função específica que lhes foi delegada pela Lei 7.287 de 1984 e regulamentada pelo Decreto 91.775 de 1985 para organizar e fiscalizar o exercício da profissão do museólogo. Além de desempenhar as suas funções como órgão de classe, o COFEM empenha-se em defender a boa prática museológica, o exercício profissional ético, bem como desenvolve atividades que visam a integração de todos os profissionais que atuam nos museus, porque esse é um pensamento muito claro na classe entre os profissionais museólogos de que o nosso trabalho é um trabalho sempre desenvolvido de forma multidisciplinar. De acordo com a Lei 11.904, que aqui já foi citada, que criou o Estatuto dos Museus, essa definição de museus é bastante ampla e consideram-se como museus as instituições e os processos museológicos voltados para o trabalho com patrimônio cultural e território, visando o desenvolvimento cultural, socioeconômico e a participação das comunidades. O Estatuto dos Museus é, portanto, um marco regulatório. É uma peça fundamental para o desenvolvimento dos museus e para a ação dos profissionais que neles atuam, não importa sobre qual conceito desenvolvam suas atividades. O seu funcionamento torna obrigatório que toda instituição elabore e implemente um plano museológico que está previsto no projeto, contendo um diagnóstico participativo, como o sistema de segurança, identificação dos espaços, conjuntos patrimoniais sob sua guarda e identificação dos seus públicos destinatários. Desta forma, o Estatuto determina na Línea 1 do artigo 8º que todos os projetos devem estar em consonância com a Lei 7.287 de 1984 que regulamenta a profissão do museuólogo. Mesmo entendendo que o projeto de Lei 3535 de 2021 apresenta a proposta de um museu colaborativo, o profissional museólogo deverá fazer parte da equipe que o constituirá, aí vai depender de como vai andar a partir de agora de todas as considerações que foram feitas, mas o profissional museólogo deverá fazer parte em todo momento desse projeto como determina o artigo 8º do Estatuto dos Museus aqui citado. Nos museus, a ideia, como já disse, é que haja uma equipe multiprofissional, além do museólogo, do arquiteto, do bibliotecário, historiador, entre outros, pois o museu é uma instituição multidisciplinar e todos os profissionais que nele atuam têm uma responsabilidade de atuar, quer seja no interior do museu ou fora dele, buscando construir em conjunto com os diversos segmentos da sociedade um desenvolvimento que seja apoiado no respeito às identidades e à pluralidade cultural e isso é realmente um aspecto que precisa muito ser ressaltado nas políticas públicas da cultura tanto da nossa cidade quanto do nosso Estado. Assim, apresentada a sua missão constituída legalmente, definida a necessidade da formação de uma equipe técnica qualificada, gostaria de pontuar algumas questões no texto do projeto de lei ora em discussão. Algumas questões já foram até colocadas, então, preocupa-nos, por exemplo, no artigo 12, que toda a parte financeira prevista para a criação do museu esteja sob a forma de expressão condicionantes, ou seja, a expressão verbal usada que se refere à concessão, estabelecimento de recursos financeiros para a execução do museu quando este vier a ser criado é a forma poderão. Ou seja, há uma proposta para se criar um museu ou se ampliar essa proposta, mas a origem dos recursos financeiros para a sua viabilidade ainda não estão definidas. Isto, do ponto de vista da análise desse projeto, a causa de um mal muito comum nos museus públicos brasileiros, e tanto o André quanto o Douglas já colocaram isso, isso é a causa de um mal muito comum nos museus públicos brasileiros que já nasceram fadados à sua inoperância, porque os recursos para o seu funcionamento não foram ainda estabelecidos. Então, esse trabalho, um trabalho da magnitude deste projeto, da continuidade desse projeto, não se faz com boas intenções apenas. É preciso prever declaradamente, claramente, os recursos humanos necessários, os técnicos financeiros e humanos necessários para o desenvolvimento desse projeto. Sob o aspecto financeiro, a metodologia do trabalho colaborativo é muito boa, mas ela precisa estar muito bem definida no momento da implementação desse projeto. cada instituição com a sua responsabilidade e com a sua responsabilidade financeira em cima desse projeto de trabalho. Os objetivos estabelecidos para a existência do Museu de Arquitetura Urbana do Catete são amplos e ainda mais considerando os dedos de dobramento do projeto que o deputado Luiz Paulo apresentou. então é preciso que os gastos de cada instituição precisam estar previstos nos orçamentos próprios e nas rubricas de cada instituição para que esses objetivos estabelecidos possam ser devidamente cumpridos. Um destaque que aparece no parágrafo primeiro desse projeto do artigo 12 diz que o destaque orçamentário poderá ser apresentado. destaque orçamentário não é uma previsão definitiva. Ele pode ser suprimido como nós que já trabalhamos na esfera pública e acompanhamos a elaboração dos orçamentos anuais para as nossas instituições. Em qualquer momento da votação do orçamento anual das diferentes instâncias administrativas os destaques muitas vezes são cortados e geralmente a área da cultura nós sabemos é a primeira que perde recursos então é preciso para a continuidade desse projeto seja lá da forma que ela vier a acontecer que esses recursos estejam muito bem clarificados por exemplo no caso previsto do uso da lei federal 13.800 de 2019 já existem fundos patrimoniais suficientes para dar um projeto para dar um suporte ao projeto dessa magnitude então nós sugerimos que se estabeleça no projeto ainda em discussão ações mínimas que possam definir a origem desses recursos financeiros que darão então um suporte mínimo também necessário para a realização das atividades do museu e a partir daí então buscar as parcerias que são previstas e necessárias com relação aos recursos tecnológicos a mesma coisa nos chamou atenção é uma área que demanda uma necessidade grande de recursos a criação de banco de dados a equipe de TI a criação e manutenção constante do repositório de informações sobre o imenso patrimônio a ser preservado então precisa aqui nós consideramos uma questão importante na análise do projeto precisa haver então minimamente uma definição institucional da responsabilidade sobre essa função que parece ser a espinha dorsal do projeto do museu com relação ao comitê gestor embora muito grande ele é representativo das instituições que fazem parte do projeto mas no inciso 1 do artigo 16 nós gostaríamos de fazer um comentário porque ali no inciso 1 está prevista a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa há exemplo do que a Lerge colocou que haja uma pessoa da área de cultura da Lerge nesse comitê nós consideramos também que a sobreintendência de museus que é o setor dentro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa esteja representante representado com um com um integrante nesse comitê gestor pois a área técnica é importante nesse espaço de decisões muitas vezes essas decisões vêm de cima para baixo e quando chega na área executora você não tem recursos você não enfim então é preciso que num projeto dessa magnitude essa área do Estado dando continuidade pelo Estado esteja representada esteja representada considerando ainda que se prevê na diretoria executiva a participação de três indicados dentre os membros do comitê recomendamos que se aumente o número desses integrantes que participaram da diretoria para pelo menos cinco componentes inclusive com representantes da área técnica de modo a garantir a maioria absoluta das decisões da diretoria com relação a sede do museu nós achamos que do ponto de vista da amplitude desses projetos ela deveria ter uma sede administrativa específica então poderia por exemplo ser analisada a viabilidade da exceção de um imóvel da União existente no entorno mas ficam aqui as ideias então a partir dessas questões pontuadas fica claro que a ordem jurídica nacional oferece subsídios suficientes para a constituição e gestão de museus bem como evidencia a necessidade da presença do profissional com formação técnica e habilitado pelos torrentes por fim e diante do exposto o COFEM conclui pela pertinência do projeto desde que as questões relativas ao atendimento à lei 7.287 de 1984 estejam então atendidas depois eu vou encaminhar o texto que eu fiz muitas modificações agora para apresentar nessa audiência e agradecemos e concluímos lembrando apenas museu com museólogo é legal muito obrigada obrigado o Rita aumento para a comissão sim vou enviar vou enviar essas suas observações sim vou enviar o nosso tempo está um pouco curto e eu gostaria por exemplo de ouvir a Luciene a Luciene ela é representante é superintendência de museus do estado do Rio de Janeiro bom dia a todos porque inclusive a vereadora Tereza Berg também quer falar e nós gostaríamos de ouvi-la já que é representante lá do legislativo e a Marta Niclaus não você está pode ficar certo que você não está sendo esquecida é como você representa sociedade civil organizada nós queremos deixar por último Luciene a palavra é sua então eu sou muito objetiva eu li o projeto com muita atenção conheço a ideia não vou entrar aqui no mérito da autoria eu estou entrando no mérito da viabilidade e da relevância do projeto que é indiscutível não tenha dúvida foi muito bem aqui apontada a participação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Turismo tanto município como Estado acho que somos parceiros diretos desse projeto temos interesses de ver o circuito acontecer a preservação dessa história a divulgação dessa história agora eu também assim como o André colocou logo no início eu também tenho muita preocupação com a viabilidade da gestão disso sabemos como é difícil o compartilhamento de gestão não é impossível claro que não precisamos efetivamente partir de um pequeno grupo agora que possa pensar a operacionalidade dos próximos passos senão a gente vai ficar falando em um grupo de 40 pessoas efetivando poucas ações precisamos olhar nos debruçar para esse modelo de gestão enfim entender também como essa parceria efetiva de criação se é feita pelo Museu da República ou se não foi enfim e caminharmos a partir daí porque eu vi aqui um dos itens que me chamou atenção no artigo 12 quando fala de criar um destaque no Fundo Estadual de Cultura e assim o Fundo Estadual de Cultura eu entendi que poderia ter lá uma rubrica referente ao museu que viesse recursos de fora porque o Fundo Estadual de Cultura ele tem um regimento próprio ele tem um comitê gestor próprio que é de membros do poder público e da sociedade civil então não é uma coisa que a gente pode simplesmente mexer pela nossa vontade tem que ser respeitada a legislação do fundo se for uma possibilidade ok mas assim para recebimento de recursos então assim eu acho que a gente aqui está amadurecendo olhando para essa estrutura que não é pequena e que envolve vários entes mas eu acho que a gente precisa conversar assim num grupo pelo menos o que foi apontado aqui como o grupo gestor esse grupo precisa assim fazer uma reunião para entender os próximos passos é o meu lado objetivo porque entendo que isso não é simples a gente ainda tem que lidar com as diferenças políticas de cada órgão nessas comunicações agora é importante que a gente não perca esse projeto de vista e é o que o André chamou atenção e que também eu concordo muitíssimo com ele é o Rio de Janeiro não se apropriar dessa chancela da Unesco como paisagem urbana enfim isso é um ativo maravilhoso que o Rio de Janeiro não utiliza nem estado nem município então a gente tem que ter atenção para essas questões eu vou ser muito breve porque acho que a gente vai ter muitas outras conversas além dessa para poder dar voz também aos outros participantes e a Secretaria de Cultura eu estou aqui também em nome da Daniela Barros nosso chefe de gabinete está acompanhando a reunião estaremos abertos a toda e qualquer participação que seja necessária não importa o encaminhamento que isso tenha nós estaremos ao lado do projeto é isso Obrigado Luciane eu passo a palavra agora para o Christian Caen que é o presidente da Liga Independente dos Guias de Turismo Boa tarde bom dia ainda eu sou diretor de receptivo exportativo da Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro gostaria de saudar a todos e quero quero destacar primeiro que está ocorrendo nesse exato momento uma outra audiência pública que tenta definir projetos estratégicos na gestão da CETUR Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e nós da Liga estamos presentes nessa assandóia também e que de uma certa forma se relaciona com essa audiência pública aqui presente então a gente queria só fazer esse destaque com relação ao projeto que nós estamos debatendo eu queria destacar uma fala do deputado Pedro Paulo que ele ao caminhar por Berlim ele percebeu a importância daquela paisagem arquitetônica e percebeu como se se integra dentro de um museu de percurso né e como desdobramento disso existe vários desdobramentos possíveis eu gostaria de dizer o seguinte que o que que deputado não é só Berlim em que se percebe isso e o Rio de Janeiro não deixa nada a desejar a nenhuma cidade seja da Europa ou dos Estados Unidos ou de qualquer parte do mundo em termos de paisagem cultural urbana a gente o que amalgama a tudo isso dentro dos desdobramentos que o senhor mesmo mencionou é que esse projeto tem a possibilidade de dar viabilidade a múltiplos recortes a múltiplas identidades e a múltiplas instituições cada uma das instituições aqui representadas aqui nessa audiência vai poder fazer uso desse projeto lei desse museu de percurso de diversas formas podendo atender a diversos segmentos sociais estudantes comunidade turistas internacionais eu gostaria de destacar uma coisa que eu já vim trabalhando com o André Angulo do Museu da República há alguns anos e eu às vezes eu com uma certa vaidade acho que esse projeto quando ele encontra o Douglas e eles elaboram e levam esse projeto ao deputado Pedro Paulo com uma certa vaidade eu reconheço o destobramento das conversas que às vezes a gente tem que é a palavra percurso no projeto de lei não está ali à toa porque se tem uma coisa que eu aprendi no turismo e já se vão vinte e poucos anos trabalhando com turismo é que turista vai aonde é fácil de ir turista vai aonde tem acessibilidade e nesse ponto a localização do Museu do Percurso não poderia ser melhor não é por acaso eu gostaria de destacar uma coisa senhores que entre a Urca e a Glória durante a pandemia mais ou menos quarenta ônibus de turismo todos os domingos se aglomeram em busca de tentar desembarcar pessoas simples que vêm do interior do estado e que vêm de outros estados são uma média de três mil pessoas todo domingo elas vão e voltam todo domingo que importância teria o Museu de Percurso que nós estamos propondo aqui para tentar reter uma fração dessas pessoas para passar uma noite na cidade gerando dinheiro recursos que vão beneficiar a hotelaria que vão beneficiar o comércio que vai beneficiar as instituições todas aqui representadas de alguma forma tá a posicionamento do guia de turismo nesse projeto é chave porque um guia de turismo ele tem como ele sabe como levar a demanda à instituição a gente sabe como juntar como tornar perene um atrativo não atrativo turístico quer seja ele museu quer ser ele um restaurante quer ser ele enfim qualquer instituição a gente sabe transformar uma ação perene em que os turistas possam ir lá de uma forma organizada no momento que abrem até o momento que fecham e quero finalizar destacando que a a nossa parceria com o Museu da República é sempre foi a melhor possível no sentido de que até mesmo a nossa ata de fundação foi assinada no Museu da República nós já fizemos nós da Liguia fizemos já dois seminários de preparação de formação o último em 2019 inclusive foi um seminário que destacava o Rio de Janeiro como capital arquitetônica mundial um evento que agora vai se realizar agora em 2021 era para ser em 2020 foi adiado e tudo que a gente precisou de apoio do Museu da República a gente tem podemos assinar a nossa ata de fundação pode nesse exato momento a Liguia conseguiu reunir mais 200 cestas básicas que estamos doando a guias que estão em situação de fome e a distribuição está sendo feita agora lá no Museu da República nesse momento então assim o protagonismo entre nós e o Museu da República sempre foi o melhor possível e eu acho que nós temos todas as condições de superar todas essas pequenas dificuldades que foram aqui colocadas porque o que nos interessa é valorizar o Rio de Janeiro como patrimônio o Rio de Janeiro como cidade turística o Rio de Janeiro como uma cidade democrática e de todos e os desdobramentos que isso pode ter em outros bairros também é fundamental o Museu de Percurso do Catete é apenas o começo é isso que eu queria colocar obrigado obrigado quero passar a palavra a Marta Niclaus Marta Niclaus ela representa o movimento Preserva Catete bom dia a todos bom dia ele é o Marcoelho presidente dessa comissão deputado Luiz Paulo muitos amigos e ex-colegas meus aqui presentes e eu estou aqui como representante do movimento Preserva Catete que é um movimento de voluntários de moradores e simpatizantes do bairro nós somos um grupo atualmente de em torno de 40 pessoas e nosso movimento começou em 2019 por conta das enchentes do bairro né os moradores se uniram para tentar resolver esse tão desastroso evento que acontece periodicamente e que causa tantos distúrbios aos moradores do bairro não podem voltar para casa tem acidentes é uma coisa que é muito ruim para nós o mesmo o Museu da República quantas vezes não teve a desculpa não teve água entrando pelo palácio e tudo isso enfim essa foi a nossa motivação isso foi em 2019 mês de julho de 2019 no mês de outubro de 2019 nós fizemos um evento no Museu da República que se chamou Grau 360 foi uma grande exposição de arte contemporânea com palestras e visitas ao bairro tá e em uma dessas palestras a arquiteta do IFAM Cintia eu estou sem o sobrenome dela aqui agora a Cintia ela falou justamente do dessa ideia do Museu Urbano do Catete que foi Oi Alô eu estou numa eu estou numa live aqui da que foi aventada né ela fazia uma palestra a Cintia nessa ocasião sobre o uso comercial dos imóveis tombados do bairro do Catete né e ela falou justamente de quando houve o tombamento desses prédios o Lúcio Costa urbanista e arquiteto ele já aventou né ele teve um insight de que todo esse corredor toda essa área no entorno do Museu da República deveria ser um museu a céu aberto um museu de arquitetura urbana para criar uma área de amortecimento para o palácio então essa ideia nasceu com Lúcio Costa na ocasião de tombamento desses prédios no entorno tá aí isso foi em outubro o evento foi em outubro no mesmo momento que o museu tomou conhecimento dessa ideia do Lúcio Costa ele resolveu dar vida a esta ideia dar vida a esta ideia e criou o Museu Urbano do Catete o Museu da República criou o Museu Urbano do Catete e criou no seu site um percurso quer dizer fizeram os estudos os funcionários do museu os técnicos fizeram um estudo desse percurso e criaram esse percurso hoje no site do museu todo pontuado com as localidades né cada qual com sua questão histórica envolvida né e aí esse museu ele está ativo né ele está ativo porque nós como Preserva Catete já tivemos a oportunidade de ter incluído nesse percurso o Ameno Resedá o Ameno Resedá é um casarão que o Carlos Lessa o economista Carlos Lessa ele um amante do bairro do Catete ele inclusive escreveu ele ele escreveu ele ele escreveu a história do Catete no livro dele Rio dos Brasis né e ele faleceu ele faleceu durante a pandemia no mês de junho junho em maio olha presta atenção em maio o museu criou o museu urbano do Catete com um site virtual com um percurso virtual dentro do site com tudo já desenhado em junho Carlos Lessa morreu e eu como preserva Catete né sociedade civil sabendo da importância do Carlos Lessa para o bairro do Catete eu fui falar com o museu da república eu disse nós precisamos homenagear o Carlos Lessa imediatamente foi aberto dentro desse percurso um ponto a mais que foi o ameno resendar que foi ali onde Carlos Lessa restaurou né e deu todo um significado que enfim não vou discorrer sobre isso mas tem uma história toda em cima daquele prédio e o já foi incluído nesse percurso então o que eu quero dizer é que o Preserva Catete como um grupo civil de voluntários já vem atuando e já vem em parceria com o Museu da República fazendo esse museu estar vivo né o que é maravilhoso assim como é maravilhoso que outros atores sociais né seja de âmbito público também todo mundo possa se apropriar disso né e fortalecer essa essa magnífica esse magnífico complexo que a gente tem cultural no bairro do Catete isso aí é uma joia que a gente tem na mão e evidentemente que como um grupo que está interessado na melhoria qualidade de vida do bairro o fortalecimento desse desse complexo né é do maior interesse né mas o que eu quero dizer né é que está faltando um entendimento né que eu acho que as coisas não houve entendimento né é do protagonismo disso eu acho que não tem uma questão de ciúmes nada disso é uma questão de reconhecimento uma questão de reconhecimento onde nasceu já estamos trabalhando nesse museu já estamos trabalhando nesse museu inclusive já foi conversado com o museu da república né em função desse museu de se criar um sítio arqueológico na comunidade da Tavares Bastos a comunidade da Tavares Bastos ela é assentada sobre a antiga fazenda da princesa ali você tem vestígios dos escravos os tanques onde eles lavavam as roupas tem um campanário tem escadaria de mármore por dentro da terra é um sítio arqueológico então o museu que parece que está recebendo uma arqueóloga no seu quadro estaria disposto a gente fazer um enquadramento desse sítio e trabalhar esse sítio como um dos pontos do museu assim como o museu de grafite que sobe a rua Tavares Bastos vai em direção à comunidade né que é feito um circuito de grafite pelas mulheres grafiteiras isso também pode entrar então o que eu quero dizer é que fortalecer isso né esse percurso cultural é do maior interesse do Preserva Catete do maior interesse porque a gente atua no bairro a gente sabe o que é importante você ter quanto mais pessoas e entidades estarem juntos para fortalecer a cultura nossa cultura que aqui essa região é de uma riqueza absurda né de uma riqueza absurda e que a gente precisa botar isso para frente a gente precisa botar isso a conhecimento trabalhar isso educativamente né turisticamente tudo bem eu inclusive acho o seguinte a gente trabalha né para querer arrumar nossa casa para receber os outros mas eu acho que em primeiro lugar a gente tem que arrumar nossa casa para nós mesmos a benefício de nós entendeu para andar nas ruas com as calçadas em condições esse problema do alagamento do bairro é uma coisa terrível o esgotamento aqui uma coisa histórica que isso tem que ser visto como é que vai criar um museu né como é que vai preservar esses imóveis que de tempos em tempos sofrem um alagamento isso aí tem que ser visto então eu acho que tem problemas seríssimos realmente e que eu acho que se unirmos forças para que essas coisas venham a se resolver só é positivo mas e precisa ter um entendimento precisa ter um entendimento com o museu da república o museu da república fez o trabalho já está em diálogo com a sociedade civil já estamos trabalhando entendeu se vai entrar outras entidades outras instâncias em outros âmbitos que se faça mas que se faça em diálogo com o museu da república e reconhecendo o trabalho que já foi feito é isso que eu tenho a dizer muito obrigado Marco queria passar a palavra agora para a vereadora Tereza Berger depois Nelson Freitas e depois nós vamos encerrar porque o tempo está querido amigo Eliomar Coelho presidente desta sessão querido deputado Luiz Paulo ao saudá-los eu saúdo a todos os presentes e todos aqueles que estão nos ouvindo bom eu vim aqui hoje especialmente para ouvir para participar desta discussão que é muito rica tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada da sociedade civil então acho e a minha opinião é a seguinte é fundamental sim eu parabenizo o autor da iniciativa pela ideia pela apresentação deste projeto de criar o museu de arquitetura urbana do Catete porque é uma região extremamente rica culturalmente e arquitetonicamente falando então acho que o protagonismo de quem é não é se já existia o importante é que a ideia seja colocada em prática o importante é que se avance o importante é que no momento tão crítico em que nós vivemos hoje na nossa sociedade o momento em que a cultura sim é colocada de lado é fundamental sim esse projeto que com toda a certeza vai trazer também um estímulo não só à cultura mas também ao turismo então eu parabenizo o autor parabenizo vossa excelência amigo Eleomar Coelho pela pela por esta audiência pública acho que o assunto essa discussão não vai se esgotar aqui hoje ela ainda tem muita coisa a ser discutida assim mas entendo que acima de tudo o importante será os benefícios para a região e a valorização cultural e arquitetônica de uma região como eu já disse tão rica era isso que eu tinha a dizer não vou me estender apenas parabenizar a todos e dizer que nós na Câmara Municipal quem sabe possamos também fazer uma audiência pública voltada para o tema que lhe é importante e é rico na em sua discussão obrigada a todos obrigado Tereza nova vereadora Tereza passo a palavra agora para Nelson Freitas que é subdiretor de cultura da Alerte suas considerações palavra com você Nelson Eleomar demais autoridades presentes enfim dirigentes do setor de cultura primeiro parabenizar o engajamento e é uma uma honra ver representantes da sociedade brasileira sobretudo do estado do Rio de Janeiro deputados engajados no desenvolvimento cultural do estado com esse comprometimento político deputado Eleomar deputado Luiz Paulo mas assim algumas perguntas que eu estava me questionando já foram até de certo modo respondidas representantes do INEPAC dentre outras falas aqui e eu quero ressaltar assim que quando eu recebi o projeto do museu da arquitetura urbana a primeira coisa que me ocorreu foi me ater a lei que cria o estatuto que institui o estatuto de museus que fala que são instituições sem fim lucrativo que conservam investigam comunicam interpretam e expõem para fins de preservação estudo pesquisa educação contemplação e turismo conjuntos e coleções de valor histórico artístico científico técnico ou de qualquer outra natureza cultural abertas ao público a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento claro que eu não estou falando aqui para leigo todos sabem tem conhecimento desse estatuto mas a primeira coisa que me vem sobretudo na gestão pública é quem mantém de onde vem os recursos porque a gente vive num estado que está num regime de recuperação fiscal a gente está vivendo uma crise sem precedentes agravada uma crise econômica que é agravada por uma crise política já tem aí aproximadamente sete anos mais ou menos que a gente está vivendo os percados sobretudo no setor cultural falo isso porque estou na gestão pública recentemente sempre trabalhei a maior parte dos anos da minha vida acho que eu tenho menos de 20% dedicado à gestão pública sempre produzi projetos independentes com iniciativa privada de 2014 em diante eu passei a sentir de perto a crise econômica como se abateu em 2017 virou um caos absoluto hoje o estado do Rio de Janeiro começa a se reerguer assim a gente espera e uma preocupação que me bate é claro hoje por exemplo a FUNARG enfrenta vários problemas para reerguer os museus é fundamental que tenhamos quando criamos um projeto que a gente tenha a perspectiva de que ele venha a ter uma sustentabilidade pelo menos uma perspectiva de 10 anos isso me ocorreu de imediato fiquei preocupado me passou a gente tem uma política cultural hoje na ALERJ que é focada na identificação fomento e fortalecimento de centros históricos que estão presentes não apenas na cidade do Rio de Janeiro mas em todo o estado do Rio de Janeiro e esse projeto se chama Caminhos do Brasil Memória que a gente lançou em 2019 tivemos que parar por conta da pandemia com o lançamento do primeiro centro histórico que é o centro histórico da Saquins que reúne hoje 14 museus não necessariamente museus centros culturais mas enfim a gente considera são peças de visitação e claro que a gente estabeleceu uma política cultural para que a gente construísse essa relação permanente entre as instituições então estávamos aqui trabalhando todos de forma dispersa e fragmentada e construímos uma política onde a gente conseguiu de fato ter uma interface entre os membros e falamos permanentemente integrados trabalhamos integrados eu fiquei pensando se é claro é um museu de percurso acho que sentir falta no comitê gestor da FUNARG sentir falta sobretudo da Secretaria de Planejamento Urbano da cidade do Rio de Janeiro que é um projeto que interfere diretamente na questão urbana no planejamento urbano mas o que mais me preocupa hoje é vi ali que uma das fontes pode ser o fundo estadual de cultura mas acho complexo também enfim é uma preocupação que eu tenho mas a fala do Museu da República já se identificando como autor do projeto e sobretudo por quem vai dar as diretrizes do ponto de vista de sustentabilidade econômica da ação isso já tranquiliza né e claro vou ler com mais calma e quero estar aqui para contribuir mas hoje a perspectiva do nosso planejamento de cultura na LERJ é identificar os centros históricos fomentar e fortalecer para a integração desses centros históricos e para a implementação enfim o impulsionamento da visitação museológica como perspectiva de sustentabilidade para esses patrimônios porque a sustentabilidade não é uma questão só econômica ela se dá fundamentalmente na construção de vínculos entre a população e esses entes né de política pública de cultura então deputado parabéns parabéns ao deputado Luiz Paulo e obrigado aí por esse espaço para essa fala obrigado Nelson bom nosso tempo está esgotado eu estou vendo todas as pessoas que estavam na minha lista eu 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 dei o espaço né ofereci a oportunidade para falar eu a única pessoa que eu estou vendo aqui Mariana eu não sei se Mariana vai querer falar ter algumas considerações ou não hein Mariana é boa tarde para todos é agradeço a oportunidade de estar aqui na nessa audiência tão importante onde vejo é uma uma representativa reunião de colegas da museologia de instituições relacionadas ao patrimônio cultural é associações é muito importante assim que um projeto que seja discutido amplamente com a sociedade né não só com as instituições mas com todos esses tipos de representação eu na verdade aqui venho falar como uma moradora da área da glória e também como museóloga historiadora e falar também que criamos recentemente um site ó glória sobre patrimônio cultural aqui da região da glória e eu queria trazer essa experiência que essa criação do site foi muito bem recebida por todos os moradores quando você reúne é um site que trata do patrimônio cultural edificado e paisagístico né dos bens tombados a gente fez todos aqui estão convidados inclusive a conhecer esse projeto que é o glória.arte.br e a gente de uma certa forma deu aí início para esse importante projeto aí do museu da arquitetura do catete eu 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 queria só trazer algumas observações além daquelas que foram devidamente pontuadas pelos representantes pela Luciene Figueiredo que é superintendente de Puseus a Rita de Cássia que é presidente do Corém a Marta Niclaus que é do representa catete que importantes contribuições dentre outras que aconteceram aqui do Infam fazer uma modesta sugestão eu acho que o projeto poderia começar no virtual é exemplo do que aconteceu do A Glória porque assim foram assim até o momento a gente tem mais de 25 mil acessos ao site dos moradores as pessoas o retorno é absolutamente espetacular quando você cria eu acho que alguém aqui falou sobre a dificuldade foi Cláudio das pessoas conseguirem se movimentar para visitar esse patrimônio o fato de você criar essa referência sobre essa história da cidade ela foi muito bem recebida pelos moradores então acredito que o Museu da Arquitetura do Catete vindo a ser criado com uma expectativa já um início já virtual ele vai trazer esse elo de ligação dos moradores com o patrimônio local também penso que essa iniciativa poderia ser pensada de uma forma ampliada o Rio de Janeiro é uma cidade com enorme diversidade cultural e o estado do Rio também então assim eu me lembro de durante o período em que tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Cultura do estado do Rio de Janeiro houve um projeto de mapeamento dos bens culturais do estado e dentre eles da arquitetura então toda assim se o museu já trouxesse virtualmente também de forma colaborativa essa arquitetura do estado do Rio de Janeiro seria muito interessante então assim queria parabenizar a iniciativa do André do deputado Luiz Paulo do deputado Eleomar Coelho acho que chega o momento da gente começar a tentar popularizar dar acesso ao patrimônio cultural arquitetônico do Rio em todas as suas dimensões queria também falar das comunidades a gente tem que sair da arquitetura só como uma expressão histórica o Lúcio Costa é de um período importante do patrimônio mas hoje nós temos várias cidades que convivem nessa cidade isso também poderia ser uma perspectiva interessante e por fim porque eu sei que o horário está esgotado eu queria lembrar a todos aqui que o Rio de Janeiro não nasce com descobrimento nós temos uma perda da memória Tupinambá inclusive aqui na Glória a partir de estudos a Glória Aldeia Carioca era aqui nessa área da Glória Catete e ela era uma aldeia fortíssima nós precisamos também falar do Rio antes do Rio e de uma perspectiva de ocupação dos nossos espaços que antecede a própria perspectiva da colonização e isso é possível e isso é importante porque é uma marca aqui o estado do Rio de Janeiro tinha a confederação tamanho em torno da Baía de Guanabara e nós precisamos recuperar essa história e juntar essa história junto ao patrimônio arquitetônico edificado não sei se sair muito do foco mas a ideia foi tentar ampliar um pouquinho o ponto de vista trazer essa experiência que nós tivemos aqui que é uma experiência que até o momento tem dado muito retorno também e é muito bacana obrigada eu vou pedir desculpas a quem mas tem que encerrar independe inclusive da nossa vontade nós vamos fazer um desdobramento é claro vamos ter reuniões vamos dar continuidade provavelmente nós chamaremos ainda as pessoas por uma outra audiência pública ou uma outra reunião tentando exatamente finalizar o nosso projeto para ser apresentado discutido e votado então eu agradeço a presença de todos entendeu e agradeço os servidores que contribuíram de forma efetiva para a realização desta audiência pública o companheiro Haroldo os assessores dos membros participantes da comissão de cultura da leste de maneira que por encerrada exatamente esta audiência pública obrigado a todos a presença de todos e e a a a multiplication at in que p A CIDADE NO BRASIL